O que a boca foi por mim, foi por mim, falei a mim Por isso é que eu canto assim, pra me lembrar meu passado Eu me lembro de nada, o brilho de Deus é o pão Pelo mundo foi me deixando, nos cabelos em meu passado Eu tô no meu estrelado, na minha chaleira, na minha cidade Eu vi no caminho, vem chás, me varia, então eu vou passar a curar Eu me lembro de nada, o brilho de Deus é o pão Eu me lembro de nada, não eu beijo, eu não me torri A boca é noite e apareceu, vem caca, vem caca, vem caca, vem caca Eu me lembro de nada, o brilho de Deus é o pão Eu comecei, como vai lá, como vai lá, como vai me terminar Cada noite brilha, velho, amor e coração Sinto o vento não, tanto brilho pra ele E a bater na cerveja, e a bater na cerveja O criado de burriso, quando a tempo é nova Pessoa, chica, tem a beira Solou, volta a rosa, fui mulher, não me calou Pra porra, chupa, gasteira Mas se a gente na derrubar, isso aí E eu chego, não me dugo não sei Cara, é jo, vou perder o calço, eu tô meio chudi E eu fumo de vir, só assim E a segunda vez, eu chego, não me calou Vem, vamos, tchau, ilegal Vem, vamos, tchau, ilegal Música 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 Música